E aí, pessoal de vocês, quem falou rapaz? Hoje eu tô aqui com o Pilar. É o Pingu com duas pistolas na mão. A gente vai jogar Left 4 Dead aqui, mano. A sobrevivência com a Zero Two e o Pingu aqui, velho. Dá uma cabeça, né? Bora, vai. O Pingu ataca dando a cabeça, velho. A sua tela é pequena? Pingu em ação, velho. Pilar, a sua tela é pequena? Hein? Não, não. É muito porfim, eu Pingu com medkit nas costas. Eu Pingu com duas pistolas na mão. Eu quero o Pingu com o Pingu, 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 o Pingu. Tem, 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 mata aí. Eita, pega, pareceu um zumbi na minha costa. Na minha costa. Na minha costa. Costa sul, costa leste, costa norte, costa nordeste Pegar adrenalina aqui Pingo, um pouco uma das piscopolas na mão Pingo grosso, ai cacetinho É zero two Cacetinho o nome de um pão, né? Peraí, eu tenho que falar, não, pera, agora eu só vou falar na língua do pingo Pega aí os analgésicos, pi O que? O creep? Não, não Deixa o creep peidone É Nunu, é Nunu É Nunu Atira Pingozão, hein? Olha que pingo gostoso Olha a foto, olha a foto ali embaixo Que foto? A foto ali da vida Como assim da vida? A foto ali, ali, ó O seu nick Nossa, eu quebrei 300 rumi na poela, hein? Suro grão É Enderman, é Enderman 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 E o Pinguinho é ação, vai T T T E T Explodiu Squílloo Pra ir para o Pinguinho e ação Vai T T And 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 tăm 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 tăm... de fato como que segura ele tem um mapa tem uma brecha como que eu tenho um tiro no smoker sem querer ali eu matei eu vou virar o pingo da motocéia para o pingo da motocéia você quer a motocéia eu sou muito burro é que tipo aqui é um negócio onde ele todo mundo se conhece tô imaginando aí do nada em vez de falar de falar o nome é rochelle daí falando que eu não fizeram aquilo aí eu me curando que bonita que eu sou diabo eu tenho um caju no sai daqui você me bateu no caju o caju coxinha coxinha que eu ataquei a coxinha sem querer arrombar o pingo com uma metralhadora o pingo é um pinguim né vou lá o pingo vai estar atraído do carpool eida chefe chefe e chefe resolvido do pessoal ele não aparece o do pessoal o eu trabalho tem o 400 jogado na parede ali eu 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 vou arrombar essa porta é muito pequenininho olha isso é isso é noelis ali sem querer no elias é o elias o pinguim atirei sem querer no elias o pinguim é o melhor filme do mundo eu vou morrer o foco da pancadaria ajudem o pingu não mãe bando de filhos eu morri ela tá morrendo a um de vida circulando nossa também não fecha a porta ainda não pleito vou roubar uma arma que alguém pega eu vou pegar aqui mas que o chego pingu ladrão e rouba uma shot daí chega o pingu aqui é um pingu com mais com uma shot na mão melhores momentos mano a gente podia muito tá em live nesse momento eu me vi ué eu tô me perguntando de vídeo é um pingu assassino diz um universo do nada o cara tá no Brasil acho um pinguim com mais engraçadas na cidade bolinha de gosto tá imaginando colocar o mod da Dora. Dora e seus amigos na cidade. Ai não. Aí ó, chegou, chegou. Zonzoninho. Recarrega pra essa arma aqui ó. Pega esse que tá aqui pra você. Não, usa seu kit e pega esse aqui ó. Eu já tenho. Não, mas usa o seu. Olha esse rilando. Não, se rilando, se rilando, pega esse outro. Só vai sobrar. Peraí que a roleta do Mozambique. Olha ele rilando, olha ele rilando. Parece que eu tô me batendo. Agora eu pensei muito naquela cena lá do Karate Kid. Por que você tá se batendo? Vambora. Hora do Splinter Cell, segura o Groove. Peguei duas pistolas. Pistola. Toma. 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 Cadê o Pinguzinho batendo? Olha o Pinguzinho. Mano, os caras tão me metralhando. Olha o Pinguzinho. Olha o Pinguzinho do Splinter Cell, mano. Tem, 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 tem. Eu só vi a carinha. Prezou uma aranha aqui. Cadê a car... Cadê a car... Cadê a car... A garanha? É a garanha. Botei fogo no meu Clerminho aqui. Clerminho. Clerminho, socorro. Eu tô no meio do fogo aqui. Eu também tô. No meio de... Calma aí, sol. Eu e o Ellis tá cuidando aqui da... Batendo no Gershinho aqui. Ixi. Tem, tem, tem. Ai, caramba. Não, 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 não. Tem, tem, tem. Ainda não, 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 não. Tem, tem, tem. Atida, atida. Irpiru, virabiribu. Morte, gente. Ah, não. Não, mano, como que eu morri. chegou 300 zumbi o guest me deu uma aterrada na cara é essa rada do pingo cadê essa rada de zero que a nossa é muito bom é zero de um brasileiro é o brasil o cordão o cordão o pp tem que matar esse outro venha vou tirou 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 um machado também aqui pega um machadão novo não tem como não tem que ser esse gordo esse gordo ou bem chegar pistola mano eu só quero que o pistola da vida toma 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 ai droga eu só quero que o pistola da vida entendeu uma machadada cortei a cabeça e aí e pronto a gente vai até acordei o pingo bem tranquilo bem tranquilo vai focar não vem tranquilo bem tranquilo vem tranquilo bem tranquilo nossa coisa joga e os um minutos bem tranquilo é uma coxinha mano bem tranquilo bem tranquilo bem tranquilo vou enfiar adrenalina na minha na minha bunda tranquilo bem tranquilo bem tranquilo bem tranquilo bem tranquilo vem tranquilo não é muito bugado aranha em cima de mim aranha em cima de mim eu não me sei não é pingou eu vou ficar fazendo aquela minha estratégia que eu vou ficar com a mão no ar mano ele tá o cara ficou com o zumbi ficou com raiva que eu matei ele começou a desinflar mano olha o eliz aí o eliz tá fazendo o trabalho de todo mundo velho maluca metendo fora vem tranquilo vem tranquilo vem tranquilo né velho não é tranquilo bem tranquilo do seu lado ou seu com raiva aí eu tô mais remédio dão aqui teve ó é assim só com munição munição a munição então o que é eu já peguei a munição aonde você colocou fio eu já peguei aonde mas tem pra mim também não tem não tá na na pega fogo eu peguei mais cara bora eu vou pegar o clipe é o clipe é o clipe prepara que agora é hora do show da escala a gente tem coisa aqui também acham que tão vou dar para eu vou curar o eliz calma mano eu ainda tô olha ele sozinho mano olha o pinguino sozinho só tô dando cobertura aqui para só tô limpando tomar um analgésico gostoso que vai limpar a área galera beleza não mano pinguzão ali já é beleza cara eu perdi muita vida eu sei que ele vai entrar e não bem tranquilo né o pinto é uma flash bang oi a flash bang maria os gordos ó tiro 100% calculado a linha também ó olha ele 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 acabou e ajudei o coxinha aparece na minha frente quando eu tô matando joque coxinha mano o ele estava fazendo um morto ali pelo pelo negócio coxinha aparece na minha frente querendo me curar e eu gastei os kits de todos os botes aqui junto eu vou fazer os que eu tenho uma de kit de todo mundo de pegar um machado um grosso dia né a vida eu Eu vou pegar a pipi bomba e apareceu, toma na cara bomba caseira Toma na cara bomba caseira Ai John Kitt, ai obrigado Eu só peguei sem início, toma na cara bomba caseira Deixa eu me curar aqui, me dá cover plan Toma na cara bomba caseira Toma na cara bomba caseira Toma na cara bomba caseira Onde que tinha um charger? Não sei Ele foi char de ar, sabe? Segura esse cara lá de olho Olha esse cara lá de olho, segura Toma bomba caseira na cara Toma na cara bomba caseira Toma na cara bomba caseira Toma na cara bomba caseira Tira 100% calculado Não veio ninguém Mais ninguém veio Mais que merda Mais que merda Que merda de piadas Vou pegar a munição da Scarlight de ouro aqui Vou pegar uma M4 Não Cadê a mira? Aqui ó, mira Pega a mira plan Pingo com uma mira É o pinguim 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 Tem a cat Cat kit Tem medkit aqui Pilar Tem aqui É mofomation É mofomation É o mofomation É o mofomation É o mofomation É o mofomation A revolta dos homens Omofomiga É o que? A revolta entre o homens Homens formigas tentam matar o Thanos pelo ânus E depois Thanos matou o homens com o ânus o que eu é naquele modo de modo voltando encolhe cresceu e foi assim que aconteceu tá bom pega coca-cola coca-cola é a coca qual das duas coca-cola 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 de ué e doutor no teu eia o que é o pavant metreu interta tá 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 na porta jim da lei oi gente é um cara vamos nós literalmente gastei um pente inteiro na ordem de oh STITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT?. Ai splinter cel! Ai 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 ui não 行 manu! O splinter cel não morre! ai é maxx abortindo bravamente numa aventura de CORRE TOMA vem, tranquilo, vem não vem a vomar não. Vem tranquilo, vem Agora que ferrou mesmo Eu tô com o número de Bolsonaro aqui na minha vida Vem tranquilo zumbi, vem tranquilo, corre Boa hora pra me curar, né Elis A gente tá morrendo por uma horda de zumbi O cara vem na minha frente me curar Ai, o pig meu, o pig meu chegou Toma também Tira, tira, acaba com eles, acaba com eles Bora, bora, bora Tô com 11 de vida Aí, bom momento pra me curar, né Deixa eu colocar aqui a coca Uma bomba Mano, tem um monte de zumbi caindo em cima de mim É, em mim também Não, eu tô parado, caiu 300 zumbi em cima de mim Eu não conseguia ver nada Apareceu um Hunter É, um Hunter sem o mod Tira a munição da minha faca K47 aqui Vem tranquilo, não vem afobada não Vem tranquilo, vem 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 Agora eu vou ter que usar arma, corpo, eco, limpo Dirigir no meu pilar E agora onde a gente vai? Pra algum lugar A gente vai pra cá Zona segura Ai, que delícia Ela vai aparecer um Chager, um Tank Vai aparecer a Witch aqui E não é que vai aparecer o mesmo? Vamos Eu perco tudo mesmo, safado Assim, ela só me empurrou Ela passou reto em mim Ela só, ela deu uma empurrada em mim Toma Se eu for derrubado novamente, eu morrerá Ixi Ah, não apareceu um pig meu O esqueleto caiu duro aqui na minha frente Duro na minha cabeça, caiu o que, mole? É Ah, não, 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 não Toma, toma, toma A coxinha me salvou, eu ia morrer Eu tô com a vida de vida, me ajuda, me ajuda Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ô, coxinha, desgraçado, ninguém Reloading aqui Clare, me ajudei, uma hora, tá vindo, me ajuda Eu sei, eu sei, é duro, tá todo mundo na... no boomer Clare, vamos pra toda a segura, vamos Vem, 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 vai, 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 vai Vai logo Eu não consigo correr só Ai, droga Ah, não Iiiiiiii Meu Deus, como é que eu ia Vai, mano Acabou O pingo matou todo mundo aqui Nossa, mano E dera, isso aí do E dera Vê aí o seu vídeo Bom, mas a gente vai ficando por aqui Até a próxima, falou Tchau 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 Tchau